Fala aí galerinha do YouTube, aqui FalaJTV, é mais uma gameplay aqui do canal Projeto Gameplay. Hoje eu tô com suporte aqui de Karma e Krasa aqui comigo, Fala aí galera. Fala aí galerinha, FalaJTV também. Fala aqui de Ziggs, ADC, ou APC, né? No bot, vamos nessa. Soltei. Aí fode. Garra a parede de garrar. Usei o mantra e já tá no tempo de recarga. Vou entrar aqui, vou pegar o cara aqui. Putaria. 30 segundos para a liberação das tropas. Tô pingando ela do que o botão. Pum, como é que acho? A gente conseguiu gravar uns dois vídeos aqui pelo menos Ah, eeeh Do they go, am I? A gente vai pegar A gente vai pegar A gente vai pegar O que é que eu quero? A gente vai pegar A gente vai pegar Ai, opa Se eu não uso lá na coisa Ih, é umas batata Ninguém se cara vai dar a cara direto Batata Pego de novo Man, não sei se está aí para poder segurar, não é? Carmo não usa mana não para usar isso aqui, é porque o mantra não usa mana não, né? Guarda aqui Vou lá Ele está foda-se Está virando em mim ao invés de farmar O que eu pego é minha Não deixei de pegar a companhia não Ignite nela aqui Bate ele Não dei ignite, pensei que tinha dado Só aí te balas mesmo, Martial Eu não balas naquele se dá certo, está meio arriscado naquele Mas está cheio de ward aí para tudo Se ele carregar eu uso o buraco, se quiser ficar Tá bom De repente Ele tem mana não, ele já é mala Vamos todo mundo junto Vai ser né Vai pegar um para tudo Vai estar aqui ainda Mas dá para matar Vai lá Vai amor Dá para ter matado Aí mano, tá de cor de vida Não Ok, a gente vai só matar Pô Quanto a hipótese eu nem tinha usado Acho que custa onde comprar Tem uns mosquitos aqui Espero que não seja mais egípcio Isso vai tentar foda Eu quero que ele pare o teclado assim da salatinha Eu quero que ele pare o teclado assim da salatinha O cara da matou um alien Um alien Não ganho Um alien foi eliminado Você não está vendo não Peguei ela Aô, vai quase Foi assim Ih, meu travou Foi mal, meu travou Já vai deu auto-ataque Opa, sai Vai Opa Flaixei É Flaixei logo que essa área é o timer Flaixei logo que essa área é o timer Flaixei logo que essa área é o timer Qual eu tiro só o teu áudio nesses momentos assim Vamos reengar aqui vei Foda O reengar foi correr com medo Tá muito ódio Acima dele, mata mata, tá ficando Easy não Tá indo? Tô, não, melhorou Ah, torrei Tô riu para ele Nossa, eu vou morrer, vem, vem, vem Me ajuda, me ajuda Nossa Quase morro Tá bem fraca em aéreo Tá de reengar vei Tchau 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 que é bom a gente ir arriscar né, eu não ia jogar achando que ela tinha ult 1 base barato, 1.200 de gol, opa peraí, la vem, la vem o regar, ele ta em mim o negocio aqui foi mal ai o cara ta la, ai o cara foi tem ult? sai sai mata ai, sai eu não quero pegar ai tu não, ta bom pra tu correr ai resistência magica ai 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 eu dou umas cortadinhas no video eu assisto esse video todo ta bom não, mas ai o meu não ta gravando não eu acho os ziggins já desceu foda perdeu um ainda vai eu to dizendo assim o teu eu acho que não tem pra gravar não só o padre mas eu falo que não você para de gravar não vai dar eva não vai dar eva sumiu já o pai o que a gente faz quando a gente ganha rota não ali é que a gente ta né oi 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 Matei Matei Deu oi no cara aqui Arra a tua Pode farmar ai tranquilo Ah vou tentar pegar aquele farm lá Eu vou enganar ali No head Vem lá Eu vou enganar ali No head Chega lá Vê o Twitch, tá ali. Ah, era, era, era. Cuidado, cuidado. Ah, é o Twitch. Em mim, o Twitch vem Milton em mim. O J.C. está ali. O J.C. está ali. O J.C. está ali. Double kill! O J.C. chegou e o J.C. está ali. Implacável! Invencível! E aço lá no coach, e aço a joga né? Voltei. Voltou. Sua equipe destruiu. Foda. Peraí, ele não errou em mim. Estou lá, né? Estou lá, eu não sei. Foda. 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 Agora em. Olha o combo em. Vindo vários em. No mantra. Calma aí. Calma aí, deixa ele encostar mais. Olha aqui ó. Foda. Foda. Foda ele não? Eu tenho um shield ainda, já já. Boa. Volta então. Vai lá no mantra. Deu o corpo. Vou chegar. Oh, tinha um shield sim, velho. Cuidado aí, cuidado no regal vento ó. Vou ter um shield sim. Ele ta mirando tua Ah foi, eu quero que eu vei Bala reinvidou mano, porra erra né Não é só ela Como ele agora? 3, 2, 1 Bora, 3, 2, 1 Vai não sair da base Ah, não ta ouvindo teu olho não Tu não, ta ruim Ta ruim também Ta chiando só Opa, ta chiando Opa, agora voltou Não, agora voltou Agora voltou, agora voltou 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 Talvez você tenha mais Não Não, não Olha Vixi 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 Não vi nada mano O meu travou, tu viu a luta Matei um cara agora ó Vixi É isso aí galera, quem gostou aí deixa o like aí né, a página das redes sociais, desculpa aí minhas caras, meu fã tá desconectando aqui Deixa os seus comentários aí que acharam de vir, barra com o sininho aí pra receber as notificações e olha o seu serviço até aqui É isso aí, valeu! Oh yeah!